Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. Bom, antes da gente começar o regaço aqui, eu já queria dar um recadinho muito importante pra vocês, tá? Como a maioria de vocês já sabe, a Like a Boss, que é sempre a camiseta, boné que vocês veem sempre aí no vídeo. Isso aqui é o mais novo lançamento lá, tá? Da Like a Boss. Tem outras cores também, tem preto e tal, tem várias cores. Todos os bonés aí que vocês veem usando, tanto em foto do Instagram, quanto aqui no canal, todos eles são da marca Like a Boss, que patrocina esse canal desde o início dessa loucura aqui, que eu resolvi pegar firme e o cara resolveu entrar aí, né, com o patrocínio nessa minha empreitada doida, certo? Todo mundo que for lá no Insta da marca, vai estar aparecendo aqui na tela em algum lugar e também vai estar fixado aí nos comentários, tá? Todo mundo que for lá na marca e falar que foi pelo Tio Fred vai ter 10% de desconto, beleza? Olha só, né? Tô conseguindo ter um desconto mais ou menos aí pra vocês, ó, né? Não é nenhum desconto nível Carlinhos Maia, que a gente vai ver aqui, mas já é alguma coisa e também não é golpe nem curso, né? Tô aqui divulgando pra vocês uma marca que eu uso e posso afirmar que é de qualidade. Galera, ó, tanto boné, camiseta, vai lá, fala que foi pelo Tio Fred, qualquer produto da marca, 10% de desconto, beleza? Bora pro vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma praga que a cada dia que passa vem se multiplicando mais e mais na internet. Podemos até dizer que eles são como baratas, né? E eles estão infestando todas as redes sociais, principalmente o Instagram. E na minha opinião eu acho que já passou da hora da gente fazer uma detetização caprichada, aquela uma de qualidade mesmo. Nesses parasitas que se auto-intitula digitais influencers, é esses aí mesmo, que são simplesmente endeusados por um público com o QI extremamente negativo ou até mesmo inexistente. Se você pegar o Luva de Pedreiro e o Bora Bill pra comparar a mentalidade deles com a mentalidade dessa galera que idolatra esse povo, você vai achar que o Luva de Pedreiro é o Albert Einstein e o Bora Bill é o Nikola Tesla. E esse pessoal acha que esses tais digitais influencers estão aí pelo bem dos seus seguidores, né? Pra lutar pelos seus seguidores. Óbvio que não dá pra você dar atenção, muito menos responder todo mundo, né? Que quando você se envolve nesse mundo da internet aí, é um monte de mensagem, um monte de gente te ligando, mandando as coisas. Não dá pra você atender todo mundo. Isso aí é óbvio, né? Então o mínimo que você tem que fazer é não divulgar golpe pros teus seguidores. Não divulgar furada pra galera que fez você ser quem você é. Tá aí a Blaze e os demais cassinos como exemplo, né? E se você, assim como eu, ficou meu puto e até chateado com o seu youtuber favorito por ter simplesmente cagado pros inscritos, né? E tentado enfiar um cassino com ela abaixo da gente. Se você ficou puto com isso, assim como eu, volto a dizer. Então se prepara, porque nesse vídeo aqui você vai virar um super saiadinho. Porque esses digitais influencers, blogueiras, essa galera aí de Instagram, TikTok, meu amigo. Essa turma aí sim sabe como aplicar um louco de qualidade. Eles sabem enganar a população com maestria. População não, né? Os imbecil que idolatram e seguem eles. É simplesmente surreal como essa galera que já é rica e às vezes até milionária fica divulgando golpe atrás de golpe pros seus seguidores. Galera, eu consegui um aplicativo que paga só pra vocês clicarem nas redes sociais. Vocês acreditam nisso? Eu vou mostrar pra vocês. É um bagulho tão surreal que ela até fala, vocês acreditam nisso? Até ela tá duvidando, tá ligado? Nem ela acredita no que ela tá divulgando. Vocês acreditam nisso? Tá vendo, gente, como é fácil ganhar dinheiro? Vocês estão perdendo tempo. Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse é meu saldo disponível, R$928,21. Agora eu vou sacar pra vocês, que já tá cadastrado já a minha chave do Pix, tá bom? Pra sacar o saldo disponível. E, gente, sério, é muito dinheiro fácil, ó. Vai cair direto na minha conta, cair diretamente no Pix, tá vendo, ó? R$928 só pra você ficar curtindo foto das pessoas no Instagram. Olha só, com toda certeza, essa deusa merece ser venerada por estar compartilhando essa informação valiosa com seus seguidores. Olha só como é que ela tá ajudando as pessoas, né? Porque a Dondoquinha aqui já tem quase 10 milhões de seguidores na sua conta do Instagram, né? Olha só, olha que nobreza, quanta nobreza, né? Aí, talvez, agora você deve estar aí pensando, né? Mas não, tio Fred, como assim? Ela recebeu a notificação do banco. Tá lá, é verdade que ela recebeu o dinheiro. Tinha até as iniciais do CPF dela no Pix. Você já tá falando besteira, hein, tio Fred? Será? Uma notificação que aconteceu dentro do site. Não houve nenhuma transação, assim. Tipo, quando você recebe uma notificação, você recebe no celular, tá ligado? E não dentro do browser do site, cara. Foi só o site que eu tô com uma animação de notificação falsa. Tanto que as pessoas que entraram no site tinham a mesma quantia de R$928,00 e até a mesma chave Pix de demonstração. Uau, é uma boa coincidência, hein? Eu não sabia que todas as pessoas do Brasil tinham o mesmo início de CPF, mano. É, poderia só, então, deletar esses três dizes, né? Não faz sentido. Nossa, o governo brasileiro é bem burro, hein? Pois é, né, meus amiguinhos? Parece que a maravilhosa Keilinha tá metendo o louco pra cima dos seguidores dela, né? E como sempre, não adianta vir com aquele papinho que todos os youtubers veem depois de ter divulgado Blaze, Cassini e os caraios de que não sabia, de que não tinha como, não... Ah, eu não sabia, mano. Porra, vai se fuder. Você tá divulgando uma parada que a empresa tem que te fornecer print e animação falsa. Porra, só aí o bagulho já tá errado, mano. Só aí você vê que o bagulho é golpe. Você já tá mentindo na própria propaganda. Você já tá divulgando um bagulho mentiroso, falso. E o que eu achei engraçado aqui é que eu peguei esse trecho aqui do vídeo do canal do Goulart, de um vídeo do Goulart, né? E dá pra ver que ele sabe muito bem que é foda você divulgar uma coisa que pode fuder os teus inscritos, né? Que pode acabar com a... estragar a vida dos teus inscritos ali e fazer perder dinheiro. Dá pra ver que ele sabe muito bem disso. Ele até fala sobre isso no vídeo. E é óbvio que ela recebeu muita crítica com razão. Porque, mano, pensa comigo. Ela mentiu que descobriu um aplicativo, não avisou que era nenhuma publi e ainda enganou os próprios seguidores, mano. Porque, tipo, quem segue ela são os seguidores, mano. São fãs dela. Tipo, como que ela não se sente mal de enganar a galera que gosta dela, sacou, cara? É isso que eu não entendo. E ela fez eles gastarem o dinheiro que não tem, sendo que ela sabia que era mentir, mano. Não é possível que ela acredite no que ela tá falando, mano. Não faz sentido. E aí, em um vídeo que o Goulart fala isso, que é o mesmo vídeo que ele tá mostrando alguém divulgando um golpe, né? Mostrando alguém que tá sendo... agindo de má fé com os seguidores e com os inscritos. Nesse mesmo vídeo, o Goulart manda essa. E apostar o seu dinheiro que você acha que vai ganhar ou perder ou empatar. Não sei, o que você quiser. Bom, só lembrando que isso é dinheiro de verdade, tá bom? Então, ó, você não chega assim e fala... Ô, Goul, eu vou apostar minha mãe, minha família, minha casa, minha bicicleta. Não, mano, você pode apostar uma quantia mais baixa, cara. Pode apostar com, sei lá, mano, 30 reais. Você precisa colocar mil, dois milzinhos. Não, é um negócio tranquilo, tá ligado? É, se você quer tentar a sua sorte, cara, entra no site, dá uma olhada lá como é que é. É bem simplesinho, dá pra fazer com o Pix e tudo. E lembrando, mano, sempre usa uma grana que você tem e que você não vai precisar depois. Mano, esse é meu sonho, velho. Esse é meu sonho, ter uma grana que eu não vá precisar depois. Ter uma grana que, sei lá, eu posso... Que eu tenho dinheiro sobrando, eu tenho um bagulho que eu não vou usar depois. Esse é o sonho de todos os brasileiros, caralho. Ah, não, mano. Porra. Ah, mano, eu acho que todo mundo aqui no YouTube divulgou cassino. Não é possível, mano. Todo mundo divulgou essa porra, velho. Caralho, mano. E eu tô pra falar pra você que ainda vai ter gente vindo aqui querendo minimizar, né? Porque a galera costuma fazer muito isso. Principalmente esse pessoal que idolatra seres humanos aí, né? Vai vir querer minimizar. Tipo assim, ah... Vamos, um exemplo. Dois bandidos. Dois bandidos, dois criminosos. Aí ele está preso, assim, um do lado do outro. Aí os caras falam, é, vamos ver aí quem fez os crimes mais graves. Vê meus crimes e vê os teus aí. Quem fez o mais grave? Mas no final das contas, todos esses são criminosos. Os dois são, entendeu? Tá ligado? Ninguém tá puro nessa porra, não, mano. Você tá louco. Bom, e também temos o inigualável Carlinhos Maia, né? Que quando o assunto é meter o louco, esse cara é o rei. Tudo que esse maluco faz é golpe, mano. O cara já meteu o louco desde banco até, sei lá, até... Foguetinho e os caralho. Tudo que esse cara faz... O cara só faz golpe, mano. É incrível o dom que ele tem de ser picareta. E o primeiro passo é mostrar pros seguidores dele que ele acabou de descobrir o segredo pra você ficar milionário, né? Ele acabou de descobrir. Nossa, ele tá eufórico. Ele, meu Deus, eu acabei de descobrir. Isso aqui ninguém no mundo sabe. O pessoal tá fazendo todas escondidas. Ninguém tá ligado nisso, né? Então eu preciso compartilhar isso com os meus seguidores. Hora bolas. Tenha atenção nos próximos stories. Não pule esse story de jeito nenhum. Ou você vai se arrepender depois. É um movimento que tá acontecendo na internet há muito tempo. E não é só com influenciador, não. Entendeu? Se prepare. Vocês já devem conhecer, mas eu vou explicar pra vocês o que é que tá rolando. Porque às vezes as coisas começam a acontecer e você vai ficando pra trás porque não tem paciência, não escuta, não sei o quê. E o povo tudo, ó, aprendendo a ganhar dinheiro. O segundo passo é mostrar pros seguidores dele que o cara que tá vendendo esse curso, ele já tá bem de situação. Olha só como é que funciona o curso. O cara que tá vendendo já tá milionário. Olha só como é que tá a vida dele. Pra vocês verem que eu não tô mentindo pra vocês. Eu não tô tentando empurrar um golpe pra cima de vocês, não. Olha só a situação do cara. Olha como é debochado, como é debochado. Olha os bancos, tudo. Nem combina como é que pode o negócio desse. Não combina a cara dele. Peraí, eu vou contar o segredo, rapaz. Olha, todo mundo industrializar. Olha, menino. Eu vou dizer, eu quero saber de tudo, viu? Saber que, olha, teto solares com o carro novo dele. Por isso que ele sumiu esses dias da internet. O terceiro ato do ilusionismo é meter o nome de gente famosa no meio do esquema e foda-se só pra passar uma certa credibilidade. Vai que a dele não é suficiente pra fazer a turma cair no golpe, né? Vamos explicar as pessoas. Porque eu passei a semana, já tem um mês que eu tô investigando isso e sei que isso é uma febre. Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, né? Claro. Lógico que o Cristiano Ronaldo vai comprar um golpe pra poder ganhar dinheiro, né? Tá quebrado, tá fudido. O Cristiano Ronaldo não tem mais nem um real no bolso. Obviamente que ele vai querer comprar esse curso aí que você vai divulgar pra nós, né? As pessoas estão fazendo a vida. Eles começaram agora, mas tem gente que tá ganhando rios e rios de dinheiro. A outra já comprou até carro. O Casabito quer mais... Já é o segundo carro com esse negócio. Me explique, vai. O que é o lance milionário? E por que tá mudando a vida dessas pessoas tanto? E não é só influenciador. É todo mundo. O lance milionário nada mais é que um método que eu inventei pra gente poder analisar os jogos e sair da aposta. É isso mesmo, meus amores. Esse golpe não. Quer dizer, esse curso que o Carlinhos Maia vai vender pros seguidores dele nada mais é que um método que um cara aleatório inventou pra você fazer aposta em cassinos esportivos sem depender da sorte. E, mano, só de falar isso, você já sabe que é impossível, mano. O bagulho já é... é minha tensão de louco. A partir do momento que você aposta, você já depende da sorte. Já não tá mais nas tuas mãos. É uma aposta. Entendeu? Você não tem certeza de nada. Você pode pegar todas essas tuas teorias, esses teus métodos e o caralho aquato e enfiar no rabo. Porque isso não vai adiantar de nada. No final das contas, você vai depender de sorte. Isso aqui é igual aqueles malucos que apareciam toda semana na TV aberta falando que tinha um método infalível pra você ganhar todos os sorteios da loteria. Mas, lógico, né? Que pra isso você precisava comprar o curso dele. E quer você aceite ou não, meus amiguinhos, a probabilidade na Mega Sena de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a mesma pra sair qualquer outro jogo. Não tem essa. Ô, ô fiote. Ô, fi. Aí você já falou besteira, hein? Por quê? Ah, saí. Saí número 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Mega Sena. Tá louco? Você joga na Mega Sena? Claro que eu jogo, fi. Já faz uns 10, 12 anos que eu jogo na Mega Sena com o mesmo número, rapá. Nunca saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiote. Nunca. Me fala aí, me fala, me mostra aí Uma única vez que saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, me mostra Quantas vezes esse número que você joga aí Já faz uns 200 anos já saiu na Mega Sena Quantas vezes esse número já saiu? Ah, não sabe o que você tá falando não, pô Agora veja bem Se existe uma parada dessa Se realmente, sei lá Por algum bug da Matrix Alguma coisa assim Existe uma porra dessa Você acha que o cara vai ficar divulgando O cara vai ficar vendendo esse daí Pra as outras pessoas Sendo que ele pode ficar milionário sozinho? Ah é, né? Ele tem bom coração Nossa, a humanidade é muito boa, né? Todo mundo, todo ser humano é muito bom Ele já tá muito rico Por isso que ele tá vendendo o curso pra gente Ele já tem, nossa, ele já tem Milionário ganhando toda vez na loteria Ou então ganhando toda vez Nessas apostas esportivas Ele é um cara de bom coração Então agora ele vai ajudar a gente Vendendo o curso por um valor que Eu não vou falar valor agora não Eu vou deixar o Carlinhos e o maluco aqui Mostrar pra vocês aqui Falar o valor desse curso É que agora vai começar umas negociações absurdas aqui Entendeu? É como um investimento Mano Isso aqui já virou clássico, né? É tipo um investimento É renda extra É... Que mais? É... É dinheiro fácil É um método Isso aqui já... Isso aqui já virou o linguajar padrão Dessa tropa de filhos das putas Quanto é esse curso na real? O preço normal dele é 2.997 Não, querido O povo não vai pagar Não, querido Aí o povo não vai pagar Aí meus seguidores não vai tancar esse valor, não 2 mil reais meus seguidores não ganham isso aí no mês Como? Não, querido Não 2 mil não Na verdade quase 3k, né? O cursinho Pra ensinar você a ganhar dinheiro, né? 3k, vai vendo Não, meus seguidores não vão tancar isso, não Meu amor Faz comigo não Calma, calma Não se desespere Amados seguidores de Carlinhos Maia Porque é nesse momento que ele vai usar toda a sua credibilidade Pra ajudar vocês nesse momento Poxa, o cara tá vendendo um negócio aqui a 3 mil reais o curso Que isso? O Carlinhos vai dar o jeito dele pra vocês Em nome de vocês Afinal de contas é pra isso que o Carlinhos Maia veio pra terra É pra isso que ele vive Pra trazer prosperidade e o bem Pra todos Principalmente pros seus seguidores Então nada mais justo, né? Que ele use o nome dele, né? Toda a influência que ele tem Pra deixar esse curso Barra golpe Barra meteção de louco Mais barato pros seus seguidores Assim Mais gente Pode cair no golpe junto Porque o Carlinhos Maia Sabe muito bem Que 99,9% dos seus seguidores Ganha malemão Salário mínimo Então, obviamente Não vai conseguir pagar 3 mil num curso, né? Então, Carlinhos O que você pode fazer pra nós aí, Carlinhos? Ajuda nós, Carlinhos Já tem algumas poucas vagas que eu libero No seu caso Vou liberar algumas vagas Algumas coisas Fala de muita gente Vamos falar aí Uns 500 vagas, tá bom? Já mandou a carta da escassez Virada pra cima, né? Dizendo que vai ser só algumas vagas Só um bagulho bem pequenininho Bem ligeiro, né? O Carlinhos Maia Quer mostrar que ele pode fazer mais pelos seus seguidores Ele pode fazer mais pelos seus fãs, né? Porra, só 500 vagas pros meus Não, 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 não Eu quero mais Eu quero ajudar o máximo de seguidores que eu conseguir Um pouco mais Ele tá falando da emissora nacional Desculpa Como é que eu vou chegar à credibilidade? Como é que o povo vai? 750 750 vagas Então, como eu sou a Volta do Fé vendo Por mais que todo mundo na minha volta Eu já sei que a verdade não é enrolada Pesquisei pra caceta Pra não ter problema Quem fala a verdade não merece castigo Calma, meus amigos Porque agora o Deus Carlinhos Maia Vai dar o checkmate Ele vai obrigar Ele vai usar todo a sua fama Todo o seu poder em cima do cara Pra fazer o maluco dar um desconto absurdo no curso Pra qualquer um de vocês ter acesso Qualquer um não, né? O 700 primeiro só Que é limitado E dá uma ligada No desconto que o cara vai dar Pra quem for seguidor do Carlinhos Maia Como tá todo mundo em minha volta Ganhando seus bons dinheiros Tem gente que é enricano e tudo mais O seu custo é 2 mil reais 2 mil e poucos reais 2,990 Você vai botar pra 200 e poucos reais 2,97 Porque esses 750 Você vai derrubar esse 2 mil e pouco Porque E eu pego as histórias das pessoas Quando o povo tiver O depoimento O depoimento delas Deus das massas Caralho, mano Quando eu for comprar um carro Eu vou levar o Carlinhos Maia, né? Pra ver se o garageiro me dá um desconto desse Puta que pariu, velho Bagulho Bagulho era 3 contos Bagulho era 3 mil reais Era 3 mil reais E o cara baixou pra 200 reais Mano Caralho Ah, ó E não tem nada de estranho Nesse desconto não, viu? Todo mundo Qualquer loja faz esses descontos aí Até porque depois O Carlinhos Maia Como vocês viram aqui Ele vai sair Fazendo uns depoimentos falsos Pra uma galera falar que Mudou de vida Comprou BMW Helicóptero E os caralho Usando esse método aqui, né? Ele vai lá Faz uns depoimentos falsos Aí a galera vai dar aquela animada Pra poder fazer empréstimo Arrodo nos bancos E ir lá pagar 3 contos No curso do cara Então Tá tudo certo Isso aqui é Isso aqui é tipo investimento Entendeu? O cara sim O maluco que tá vendendo o curso Sim tá fazendo investimento Você que compra esta merda Essa porra Você só tá investindo Na tua própria burrice Porque isso aqui Você não vai ter retorno nenhum Mano Isso aqui, velho É umas coisas Que tipo assim É tão nítido pra mim E creio eu que pra vocês também Que acompanham o canal aqui É tão nítido Que isso aqui É uma meteção de louco É tão nítido Que isso aqui É um golpe Que a gente olha e fala Mano Quem vai acreditar nisso Quem vai cair no bagulho Tipo Porra A mina lá falando que você vai ganhar Pra ficar clicando em foto De 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 Instagram Ou então Carlinhos Maia Que esse bagulho Que tá vendendo O cara tá vendendo um curso Que vai te ensinar a postar Mano Vai se fuder É uns bagulho que eu olho E eu Creio que vocês também Olhem e falam Mano Como Isso aqui é mentira Ninguém vai cair nisso não O pior é que cai Isso aqui é o Mais louco Do bagulho E eu comecei a pesquisar isso aqui Eu fui ficando com mais raiva Porque Ó Eu achei vários do Carlinhos Maia Tirulipa Aquela G É GK Ah Mano Kelly Key Uma cacetada Vitube Tem um monte mano Tem um monte E eu vou falar pra vocês Se vocês quiserem Eu faço até a parte 2 Desses Desses parasitas Digital Influencer Vamos ver como é que vai ser aqui Esse vídeo Vocês vão curtir ou não Certo? Óbvio Eu não vou conseguir o desconto Que o Carlinhos Maia conseguiu aqui Né Nos produtos Like a Boys Mais 10% Eu garanto pra vocês Tá? Só lembrando Corre lá Vai lá na loja No Insta Lá da loja E fala Ó Vim pelo Tio Fred 10% de desconto Qualquer produto Camiseta Boné Tem vários aí Vocês já viram eu com vários aí nos vídeos É só ir lá Certo? Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like Se gostou desse vídeo Se quiser a parte 2 Deixa o like Comenta aí Que eu trago a parte 2 Que eu faço a parte 2 Dos digitais influencers Certo? Então vamos meter o pau aqui Vamos 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 Fazer Um Sei lá Uma distribuição de hate Gratuito aqui Certo? É isso aí meus amores Um beijo em vossas dádegas Em vossas almas Até o próximo vídeo Tchau Mua 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 Legenda por Sônia Ruberti